Então, como eu falei para vocês, eu vou fazer o envelhecimento, eu trouxe todo o material aqui, e a gente vai fazer o brilho dos olhos no final também, eu vou fazer o envelhezamento final. E eu queria que vocês me dissessem aqui no comentário também, o que vocês fazem nas peças de vocês que valoriza elas bastante, que você já percebeu. Por exemplo, eu faço o envelhecimento, e agora eu estou buscando aplicar essa técnica de realismo na medida do possível também, porque não precisa ficar parecendo uma pessoa exatamente, é para aparecer mesmo a arte sacra. Mas a gente consegue colocar alguns elementos, como por exemplo o fio da sobrancelha, dependendo do tamanho da peça a gente consegue colocar os cílios, por exemplo. Essa aqui, por exemplo, dava para colocar os cílios, acabou que eu não cheguei a colocar, mas dava para colocar. Mas a gente vai começando de pouco, vai tentando fazer um olho mais realista, vai tentando fazer a sobrancelha mais retinha, sempre com proporcionalidade. Então a boca tem que ter cor de boca, não pode ser uma cor de batom, principalmente no Santos, em Nosso Senhor também, por exemplo. Aqui a gente vê que a boca tem a cor de boca mesmo, ficou um pouquinho clara, mas depois do envelhecimento vai dar uma escurecida de modo geral aqui na peça. Então, antes de começar, eu queria saber também aqui, quem é que ainda não pinta? Se eu estou falando aqui com a maioria que pinta já ou que não pinta. Tem como fazer uma enquete aí? Faz assim então, você já pinta? Sim? Não? É só assim ou não? Porque a ideia aqui é trazer conteúdo para a maior parte do público. Então, mesmo que, por exemplo, 20% não pintam ainda, eu posso fazer uma live só sobre como iniciar e tudo. Então, a ideia é atender a todo mundo, tanto quem já começou a pintar e quem está em dúvida ainda. Então, eu comecei a pintar meio do nada, mas às vezes a gente meio que tem dúvida se consegue ou não. Isso aí é uma dúvida normal. Quando a gente começa alguma coisa nova, a gente sempre fica naquela dúvida. Poxa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou tremer? Então, eu não pensei assim, apesar de quando eu comecei a tentar fazer técnicas coloridas, por exemplo, eu dei uma desanimada. Eu falei, caramba, agora como é que eu vou... o que eu vou fazer agora? Mas aí eu procurei um curso e aí eu consegui aprender a pintar peças coloridas. Então, assim, basicamente você que não pinta ainda, compra logo uma imagem. Entra lá na Shopee, compra uma imagem ou em alguma fábrica que estiver aí perto da sua casa. E, bom, tem fábricas espalhadas pelo Brasil aí que vocês podem comprar. Na Shopee dá para comprar, mas para iniciar mesmo, para ter noção. Não coloco minha mão no fogo pelas imagens de lá porque eu não conheço as fábricas. Eu indico algumas fábricas aí de vez em quando para vocês poderem comprar as imagens. Tá? Fez aí a enquete? Então, respondam aí a enquete se você já pinta, se você não pinta ainda. Eu também enviei essa live aqui para os meus alunos do curso de molde, que eu sei que tem gente que não pinta ainda. Então, é interessante a gente entender das duas coisas, né? De molde e de pintura também, para a gente poder, inclusive, fazer técnicas monocromáticas. Que são técnicas mais rápidas, que a gente consegue fabricar a peça e entregar rápido. Tá bom? Então, para quem entrou atrasado, essa aqui é a peça que a gente vai fazer o envelhecimento. Ela já está invernizada? Por quê? Porque eu não conseguiria invernizar aqui e esperar. Ficar esperando aqui, pelo menos, umas duas horas aí para secar. Então, eu invernizei aqui com o verniz automotivo, que é uma técnica que eu ensino no meu curso. Com o verniz automotivo, com o compressor e pistola, né? Tem o verniz automotivo com spray, tem o verniz automotivo, spray assim. E tem o verniz automotivo com pistola e compressor, que é o mais profissional. Que é justamente o verniz que vai no carro, né? E aí eu faço um preparo, misturo dois tipos de vernizes, tudo, para poder chegar nesse tom aqui, né? Que é um fosco. E no final a gente faz o verniz acetinado, que é o verniz que é a mistura do fosco e do brilhoso. Que no caso, aqui eu vou usar o fosco, né? Esse fosco mate aqui, para fazer o acabamento final, né? Esse verniz da Acrylex. E esse verniz aqui eu dou duas demãos, para ele ficar um pouquinho mais brilhoso. A gente vai usar esse verniz aqui, tá? Então, antes de começar, antes de passar para o outro lado, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai usar aqui, tá? Lembrando que o que valoriza minhas peças, pelo menos o que eu percebo, que as pessoas percebem também. Primeiro, né? O realismo ali, né? As cores da pele, né? A cor da barba. Todas as cores a gente busca colocar cores mais vivas, mas ao mesmo tempo não muito chamativas, né? Já preparando para receber o envelhecimento. Então, as cores não podem ser muito escuras, porque o envelhecimento já vai dar essa escurecida. Então, eu valorizo bastante as minhas mares com essa técnica do envelhecimento, que eu vou mostrar para vocês aqui. E eu recomendo vocês envelhecerem todas as peças que vocês fazem. Inclusive, as peças que são predominantemente brancas, tá? A gente envelhece com o betume mais diluído, com mais água rasa, tá? Então, bom, a gente vai precisar de uma peça já envernizada, né? Por que a gente enverniza a peça antes de fazer o envelhecimento? Porque se eu for envelhecer direto na tinta, o que vai acontecer? A tinta não tem toda a resistência do mundo, assim, né? Então, a gente vai aplicar betume misturado com água rasa numa tinta à base de água. Pode ser que a tinta descasque e não aguente, né? Então, a gente passa o verniz pra quê? Porque o verniz automotivo, ele é a base de tina. Então, ele é mais resistente do que a água rasa. Então, a água rasa não agride ele, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente vai envelhecer, a gente não envelhece direto na tinta. A gente envelhece direto no verniz. E o verniz, ele é mais resistente. Ou seja, a gente acaba envelhecendo o verniz, que está por cima da tinta. E aí, no fim, acaba envelhecendo a imagem, que é isso que a gente quer. Passar os efeitos de luz e sombra pra imagem, né? Os detalhes ficam mais escuros, né? As partes de alto relevo ficam mais claras. E esse dá o efeito de luz e sombra natural do betume, que é muito mais simples do que você fazer isso na própria tinta, que também dá, mas é muito mais complicado, tá? Então, o que a gente vai usar aqui, né? Principalmente o betume da Judéia, da Acrylex, que é esse aqui. Tem que ser o betume da Judéia à base de solvente, que é esse aqui, tá? Não pode ser o betume à base de água. E nem o betume em cera também, porque a cera não pode ser invernizada. E eu quero buscar colocar uma qualidade melhor ainda do que vai ficar aqui com o envelhecimento, que é depois colocando o invernizamento. Vou precisar da água rasa. A água rasa que eu recomendo vocês usarem é essa aqui, da Sairlac. Tá bom? Porque essa aqui é a melhor água rasa que tem, tá? E é a mais custo-benefício também desse tamanho. Pode ser a água rasa da Acrylex também, aquela água rasa mineral. Vou usar também um potinho aqui pra limpar. Esse aqui é a água rasa pura, tá um pouquinho suja já, pra limpar o pincel. Vou usar copinho PP. Tem que ser copinho PP, não pode ser copinho PS. PP é o copinho mais resistente. PS é o copinho mais frágil. Então, esse copinho que você aperta e ele não quebra, é o PP, geralmente, tá? Se você colocar no PS, ele derrete. E vou precisar do verniz da Acrylex, né? O verniz 10972. Que é o fosco mate, tá? E eu vou precisar também de um secador, pra gente secar depois que invernizar. E vou usar três pincéis aqui, ó. Um pincel pra envelhecer. Um pincel pra... Se eu precisar passar em algum detalhe menor, né? E esse pincel fininho aqui, A gente vai usar pra passar a hidrolaca brilhante. Que é essa aqui, ó. Da Gato Preto. Que a gente vai usar pra fazer o brilho dos olhos. Tá? Vou precisar de pano também. Eu tenho uns paninhos aqui que eu peguei numa loja de costura. Eles me deram. Pra limpar o betume. Vou usar um godê de silicone também. Esse godê aqui é pra colocar tinta em cima. Pra colocar... A gente vai usar pra colocar a hidrolaca depois, tá? E vou usar a base giratória também. Pra gente... Pra você poder visualizar bem aí a peça, tá? Vou deixar ela assim. E a gente vai usando, colocando aqui quando eu precisar. Tá certo? Então eu vou passar aqui pro outro lado pra gente poder começar. E eu não vou colocar nada pra vocês aqui não. Nenhum vídeo, nem nada. A gente vai mexer aqui ao vivo mesmo. E eu vou passar aqui pro outro lado rapidinho, tá bom? Tá legal aí? Tá dando pra ver? É muito boa essa câmera, né? Essa câmera aqui que a gente tá usando nessa live é a câmera de cinema, tá? Então, no curso ainda é melhor. Porque na live perde qualidade. Aqui não é 4K, né? Tá em 4K? Tá em HD, né? Então no curso é 4K. É melhor do que vocês estão vendo aí. Acredite que dá pra ficar melhor ainda. Certo? Pode começar? Bora lá então. Eu vou preparar aqui o betume. Tá? Ó. Vou pegar dois copinhos aqui. Eu vou colocar um pouquinho de betume em um. Ó. Eu coloquei só um pouquinho mesmo. E eu vou colocar um pouquinho mais do que a quantidade que eu coloquei aqui de água rasa aqui. Só um pouquinho mais. E vou jogar água rasa aqui dentro. Ó. Eu vou pegar o pincel, vou mexer, misturar aqui. Aqui já tá misturado, já tá bom pra usar. Lembrando que assim, aqui eu tô fazendo no olho, né? Eu tô colocando no olho aqui. Eu vou passar aqui pra testar na peça. E o bom do venis automotivo é justamente esse teste que a gente pode fazer. Ó, eu vou passar aqui. Parece que tá estragando, né? A peça normal. Depois a gente remove. Ó, aqui eu achei que ficou um pouco escuro demais. Tá vendo a diferença daqui pra cá? Então eu vou colocar um pouquinho mais de água rasa aqui. Na minha mistura. Ó, pronto. Aqui tá ok. Vou mexer. Aí o que que eu faço? Eu vou passar de novo. No mesmo lugar aqui, ó. Ó. Ainda vou diluir um pouquinho mais. Ó. Ó, só um pouquinho. Ó. Aqui tá ok já. Desse jeito que tá bom. Ó. A gente pode continuar. Então, ó. Quando a gente for envelhecer, a gente sempre envelhece da cor mais escura pra mais clara, tá? Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é envelhecer o cabelo. Então eu vou envelhecer esse pedaço aqui do cabelo primeiro. Ó, borrou aqui, ó. Tá vendo? Não tem problema. Pode deixar lá. Envelhecer esse pedaço aqui do cabelo primeiro. Então, ó. O envelhecimento, um dos pontos principais do envelhecimento, uma das qualidades principais, é que a gente pode errar, tá? E isso acontece muito, principalmente no início. Mesmo que se não for no início, né? É muito bom a gente ter uma margem de segurança. Tipo assim, ah, eu posso errar. É ruim quando a gente tem que fazer uma coisa que tem que acertar de primeira, assim, tipo... Por exemplo, aqui, direto eu vou fazer alguma coisa e eu acerto de primeira, tá? Mas quando você vai fazer alguma coisa e você sabe que não pode errar, é ruim. Às vezes fica tenso, né? Então, ó. Envelhecimento leve, bonito, tá? Ó, vou passar pra cá agora. Vou fazer essa parte aqui do cabelo. E aí, quantos porcento deu aí? Quem já pinta e quem não pinta? 62% pinta, 38% não. Então, esses 38% aí, gente, o que vocês estão esperando, hein? Ó, aqui. Bora passar pra cá agora. E esse betume aqui dura muito, muito, muito. Dá pra envelhecer muito as peças. Aí aqui, por exemplo, cai um pouquinho de betume, né? Aí fica marcado. Aí você vem e passa aqui. Aí depois limpa. Ó. Não fica divisória nenhuma, ó. Daqui que foi corrigido pra cá. Tá? Olha. Ó, aqui já tá bem bonito, já. Vou passar um pouquinho mais aqui, ó, nos detalhes. Quero que fique um pouco mais escuro esses detalhes de dentro aqui do cabelo. Aí, se por acaso ficar alguma parte um pouco mais escura que você não queira, você passa de novo o betume e remove. Olha aí. Agora eu vou fazer a coroa. Agora eu vou fazer a coroa. Ó, então todas as cores vão ficar mais escuras. E aí que tá, beleza. E aí que tá, beleza. Ó, agora eu vou passar aqui pro rosto, já. Então eu vou fazer aqui primeiro a barba. E se você tá gostando até aqui, deixa o like aí. Me diz se você tá gostando ou não. Ó, aí eu pego esse outro pincel aqui, ó. Passo lá dentro da boca, ó. Tiro o excesso. Ó, agora a gente vai pro rosto. Primeiro eu vou fazer a orelha aqui. Orelha. Agora a gente vai pro rosto. Aqui, talvez o meu vai secar um pouco rápido demais, porque eu tô com luz aqui em cima. Se por acaso estiver muito quente aí na tua cidade no dia que você for envelhecer, pode deixar pra envelhecer à noite. Vamos ver se eu vou conseguir de primeira aqui. Então aqui eu tiro a parte principal, né? A maior parte do betume. E depois eu vou colocando nos detalhes, fazendo a trouxinha e entrando nos detalhes, ó. Olha só como o rosto já tá bem mais realista, né? A diferença é daqui pra cá. Olha só, tá vendo? Acho que, será que dá pra passar a luz um pouco pra cá? Tipo, acho que tá pegando um pouco de sombra quando eu viro assim, ó. Isso. Aí. Pode voltar um pouco mais pra trás. Eu diminui um pouco a intensidade. Aí. Ficou um detalhezinho bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Acho que é um buraquinho. Vai explicar algum detalhe, é só passar de novo o betume. Ó. Secando bem rápido. A luz daqui tá secando muito rápido. Mas aqui tá ok, desse jeito que tá bom. Ó, então. Agora. Bora pro pescoço. O pescoço aqui é mais fácil. Ó, passo aqui. Olha aí. Olha isso aqui, gente. Olha como tá bem mais bonito. E o que que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar, ó. Vou pegar aqui um pouco de água rasa pura. Vou colocar aqui dentro do copo. E vou lavar o meu pincel nela. E vou deixar essa água rasa um pouco suja aqui. Pra gente fazer alguns consertos. Deixa eu aproveitar pra consertar um pedacinho aqui, ó. Ó. Borrou aqui? O que que eu vou fazer? Vou passar em tudo aqui logo. Fica mais fácil de corrigir. Olha aí, ó. Certo? Vou lavar o pincel de novo aqui, secar ele. Ó. Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma clareada no olho. Vou molhar o meu pincel aqui na água rasa quase que pura. E vou passar um pouquinho aqui dentro do olho. Na parte branca aqui, ó. E dou uma limpadinha. Olha aí. Ó. Então, aqui o envelhecimento tá praticamente finalizado. Tem um detalhezinho bem aqui só pra fazer. Ver se não ficou algum excesso, alguma parte. Ó. Aí fica um pouquinho de excesso de betume em alguns lugares, mas é bonito, tá? Não tem problema. Aqui na ponta do nariz. Ficou um pouquinho diferente. Então, eu vou passar um pouquinho ali e vou remover. Pronto. Agora ficou bonito. Ó. Então, aqui tá ok. Né? Desse jeito aqui. Já tá pronto pra... Opa, tem um defeitinho bem aqui, ó. Nossa, isso aqui de corrigir é bom demais. Quem trabalhou já com betume aí sabe. Como é que é, né? Então, o que permite essa correção é o verniz automotivo, tá? Ó, então. Imagem aqui finalizada, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou dar uma secadinha. Pra gente poder fazer o envenizamento. Esse envenizamento é bom fazer só depois aqui de umas duas horas, mais ou menos. Só que aqui não tem como a gente esperar, tá? Então, eu vou dar uma acelerada com o secador. E esse verniz da Acrylex é o que dá menos reação com o betume. Porque uma reaçãozinha dá, né? Tipo assim, dar uma clareada no betume é normal. Mas aí, o ideal é você esperar, tá? Espera um pouco. E umas duas horas depois faz o envenizamento. Então, eu vou dar uma secadinha aqui. Vou dar uma clareada. Uma clareada a mais com água raspura aqui no olho. Ó, já deu uma melhorada. Ó, que melhorou já. Ó. Vou continuar secando mais um pouco. Ok. Vou dar uma clareada aqui, ó. Vou dar uma clareada aqui, ó. Vou dar uma clareada aqui. Pronto. Ó, então aqui a próxima etapa que a gente vai fazer agora é o envenizamento, tá? E quando eu terminar tudo. E quando eu terminar tudo, quando a gente fizer o brilho dos olhos, eu vou falar por quanto eu venderia essa peça. E vou falar também o que eu faria ainda nessa peça pra eu poder vender e valorizar ainda mais essa peça, tá bom? Então, eu vou deixar a peça assim. Ó, o envenizamento que eu vou usar é o 10972 Fosco Macho da Acrilex. Sacode. Vamos ver como é que eu vou passar ele aqui. Vou passar nessa parte de baixo aqui primeiro. Vou secar. Vou passar. O ideal é você passar a primeira demão na peça toda, espera 30 minutos e depois dá a segunda demão. Mas a gente não pode esperar, então, por isso que eu estou usando o secador para agilizar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto